Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é mais um Sá Responde, respondendo perguntas sobre o desmame. E eu vou responder pra vocês tudo o que vocês pediram pra mim lá no Instagram. Então assistam até o final pra vocês entenderem a resposta da última pergunta, tá bom? Assistam até o final. Eu separei aqui as questões que vocês me mandaram lá no Instagram, eu escrevi no caderninho porque eu tô usando o celular do meu pai pra gravar. Mas enfim, eu vou começar a responder pra vocês. Deixem seu like no vídeo, se inscrevam no canal que vai ter vários mais temas sobre isso, sobre desmame, logo vai ser o desfraude e sobretudo a amamentação da Melissa e tudo mais. Então vamos lá. A primeira pergunta é da Putz Aninha. Putz Aninha. A gente puxa, né? Pra falar, puxa o tom pra falar assim. Bom, houve alguma recaída? Houve vontade de amamentar novamente? Bom, houve sim recaída. E assim, uma vez só, eu disse pra vocês no vídeo sobre desmame, uma vez só. Ai, deu aquela vontade assim. Eu acho, gente, que a vontade maior de amamentar é nossa do que deles querem mamar. Porque querendo não, acostuma, né? Então sempre que eu vi a Melissa do meu lado, assim, às vezes eu pensava, ah, eu vou pôr ela no peito e tudo mais. Mas eu falava, não, se eu fizer isso, eu vou perder todos esses dias que eu já fiz, né? Imagina, ela tá três dias sem mamar, é um exemplo. Eu vou, dou o peito pra ela, igual aconteceu, aí depois, mas foi uma vez só. Ela não pediu mais, tá bom? E eu ia retardar todo o processo do desmame, né? Mas assim, houve recaída e é muito bom. Aquela sensação de amamentar, quando você tá amamentando, é uma coisa única. Dá um, sei lá, não sei nem explicar pra vocês. É algo único a amamentação. Então, sim, eu tive, às vezes, me bate uma saudade da amamentação e muito forte. Mas, ela progrediu muito depois que ela foi desmamada. A Inês Silva perguntou, a Mel sente falta do mamar? E assim, ela não sente falta do mamar. Às vezes, quando ela quer mamadeira, hoje mesmo, ela começou a enfiar a mão no meu peito e queria mamar no meu peito. Mas aí eu falei, quer mamadeira? Aí ela logo levantou e apontou pra mamadeira. Então, ela sente falta de estar sugando algo. Então, eu fiz uma mamadeira cheia pra ela. Ela mamou tudinho, virou e dormiu. Então, não é que ela queria o meu peito. Ela queria sugar algo, queria mamar algo pra ela poder dormir. Então, eu fiz a mamadeira pra ela e ela dormiu tranquilamente, virou e dormiu. A Raiza Stephanie perguntou, Sá, como foi o desmame da Mel? E por que decidiu desmamar? Bom, eu tento desmamar a Melissa desde quando ela fez um ano. Só que assim, como eu sempre disse pra vocês, ela era muito agarrada com o peito. Muito, muito mesmo agarrada. Então, ela é sempre muito difícil, porque sozinha é mais complicado. Bom, enfim, sozinha é muito difícil e eu não tinha apoio nenhum pra... não tinha ajuda pra ajudar a passear, pra ajudar a distrair ela na hora que eu... Que a... que o bicho pegasse, sabe? Fiquei bem tranquilo, desmame da Mel, graças a Deus, porque eu tive a ajuda do meu pai. Assim, eu acho que é essencial. É a parte mais essencial de tudo. Você ter alguém pra te ajudar na hora da crise, sabe? Na hora que a crise apertar, na hora que a criança... crise que eu digo assim, é a crise de choro. Na hora que ela chorar, 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 querendo mamar, é essencial que você tenha alguém pra te ajudar. Não é que é essencial. Digamos que vai ficar bem mais fácil esse processo, vai ficar mais fácil. Porque muitas vezes a mamãe vê o filho chorando... Ai, meu filho não... Sá, eu ouvi muitas mensagens assim... Sá, eu já tentei de tudo já, o meu filho não desmama, eu já tentei... Só que ele grita, ele grita, ele grita, ele grita... A criança vai gritar. Sá! 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 Não, você vai jogar de novo? A Mel tá aqui do lado, tá, gente? A criança vai gritar, a criança vai chorar... Vai chorar, vai se permear, vai depender de você estar decidida ou não a desmamar. Se eu estiver decidida, você vai desmamar. Não existe desmame sem choro. É quase impossível um desmame sem choro. Um desmame exclusivo de peito, por exemplo, é impossível quase um desmame sem que você chorar. Então você tem que estar totalmente decidida do que você quer. E você vai conseguir o que você vai conseguir. E eu decidi desmamar porque eu tava ficando muito fraca, muito fraca, muito fraca. Pressão caía, eu vivia molengas. Eu falava, pai, eu tô passando mal, tô passando mal. E ela queria mamar em mim 24 horas por dia. Enfim, até a gente ficar pausando, porque a Mel já tava do meu lado, não para de falar. Olha ela aqui, ó. Olha ela, olha. Sai daí! Bom, vamos lá. Então por isso que eu decidi desmamar. E também porque a Melissa já vai fazer dois anos, né, gente? Ela tem um ano e nove meses, ela vai fazer dois anos. Então ela tá bem grandinha. E o desmame só fez bem pra ela. Só cresceu, só progrediu. A Jennifer 36, ou 38, escrevi correto, respondeu. Sá, com a babosa a Mel saiu mesmo do peito, ou você usou outro método? Porque o meu filho é difícil de largar e eu já fiz de tudo. É como eu disse pra vocês. Olha, 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 olha. Se a mamãe terminar de gravar, olha. Bom, como eu disse pra vocês, é difícil. A criança vai chorar, ela vai chorar, ela vai chorar. E eu repito mais uma vez, ela vai chorar. E não é pouco que ela vai chorar. Então você tem que estar decidida a desmamar. O nome dela é Jennifer. Você tem que estar decidida a desmamar. Não adianta você falar, eu quero desmamar, mas eu quero que seja tudo fácil. Não adianta falar que você quer que seja tudo fácil, porque não vai ser fácil. A criança vai chorar muito, ela vai chorar, ela vai enfiar a mão no seu peito. Enfim, eu tô frisando que ela vai chorar, porque ela vai chorar de verdade, sabe? E sim, a babosa, eu passei a babosa no peito e a Melissa naquele momento sentiu aquele gosto ruim. Faz assim, olha. E ela sentiu aquele gosto ruim de babosa. Tá difícil, viu? Não falou nada agora, quietinha. Só que quando chegou a noite, ela não queria nem saber pra babosa. Eu passei 10 quilos de babosa no peito. Ela enfiou a boca no meu peito na hora que bateu a crise mesmo, de vontade. Eu não quis nem saber da babosa. Mamou ruim e tudo. Então eu não vou falar pra você que foi a babosa... Olha, olha. Que foi a babosa que ajudou a desmamar. Porque não foi. O que ajudou a desmamar foi a força de vontade. Pera, amor. Não é bicho. Foi a força de vontade de querer desmamar. Tá decidida pra isso. Pera aí, gente. Eu não consigo falar mais não. Mas eu já vi muitas pessoas que passaram... Ah, o que me ajudou a desmamar de verdade foi passar batom no bico do peito. Batom não. Esmalte vermelho. Até hoje. Ela fala que é ego. Doidói. O que me ajudou de verdade foi passar esmalte no bico do peito vermelho e falar que tá doidói. Isso sim eu posso falar que ajudou. A babosa é só no momento. Porque na hora que a criança quer mamar, quer mamar, quer mamar, não tá nem aí pro gosto ruim. E eu não sou a única que já vi experiência de outras pessoas, sabe? Então o que ajudou foi passar o esmalte e falar que tá doidói. E chorar mesmo. Ai, tá doidói, tá doidói. Mas não falar que a criança machucou, sabe? Fala que simplesmente machucou, tá doidói. A Ana Luisa perguntou. A Mel se adaptou de primeira com a mamadeira? Com a mamadeira? Como foi essa decisão de desmame? E a Mel, eu tento dar mamadeira pra Mel desde lá do Rio de Janeiro. Desde quando ela tem um ano, ela assim, ela mamava um pouquinho, às vezes ela mamava uma mamadeirinha pequena. Mas ela nunca gostou de mamadeira, assim, nunca abriu mão do peito pra mamar na mamadeira. Então eu comprei. Não vai dar aqui. Eu comprei duas mamadeiras pra ela. Eu comprei uma de 6 reais, só que eu não tô achando, achei que ela estaria por aqui, mas não tá, mas não tem problema. Aquela bem simples de 6 reais. E comprei a outra, que também deve estar de fora, que custou 30 reais, que é a de latex. Com bico de latex. Aquela bem redonda, grossa, com bico de latex. Essa mamadeira, ela se adaptou perfeitamente, porque essa mamadeira, ela faz o mesmo movimento que o peito. Quando a criança põe a mamadeira na boca, o bico vai, ela vai sugando, e o bico vai entrar lá dentro. Eu tive que pausar o vídeo, porque eu fui lá buscar o celular. Mas, essa mamadeira aqui, ó, foi a que eu paguei 6 reais, tá vendo? E a que eu paguei 30, vocês já viram. Não tô achando. Tava na mão da Mel, eu não tô achando. Então, eu tive que pausar que eu fui buscar o celular. Mas, enfim, a mamadeira de latex é a mamadeira que eu mais recomendo na vida. Como eu tava falando, né? Ela imita, ela imita... Quando o bebê mama o peito, o bico vai lá dentro, praticamente. Vai lá dentro. E a mamadeira também estica, igual o peito estica. Por isso que fala que é bico de peito, né? Então, ela se adaptou muito bem a essa mamadeira. Bom, então vamos lá. Pergunta que todo mundo quer saber, né? Muita gente perguntou. A Vanilda e a Camila Ellen perguntam também. Sabrina, o que o Leandro achou do desmame da Mel? Ele te apoiou? Gente, o Leandro nunca quis que eu desmamasse a Melissa. Ele não aceitou. E por isso que quando eu estava no Rio de Janeiro, eu não consegui desmamar ela. Porque ele nunca me ajudou a desmamar ela. Pelo fato dele não querer que eu desmamasse ela. Então, ele nunca apoiou, nunca incentivou. E ele ficou bravo. Falou que eu tava sendo ruim. Que eu tava fazendo ruindade com a Melissa. Mas é coisa de pessoas que não, né? Porque não é ele que tá no meu corpo, né? Meu pai já foi mais racional comigo, né? Ele falou, olha Sabrina, você já fez a sua parte. Meu pai falou, olha, tem quase dois anos. Agora tem que pensar em você também, né? Então eu parei de desmamar. Meu pai me apoiou, me ajudou. Ele pegava a Melissa quando a Mel chorava e ia passear. Entendeu? Ia passear. Coisa que lá no Rio de Janeiro o Leandro falava que eu tava judiando da Melissa, entendeu? Quando eu tentei desmamar ela uma vez, a Mel começou a chorar muito. Ele falou que eu tava judiando dela. Então eu deixei ele quieto e falei, quando eu chegar... Falei, pai, liguei pro meu pai e falei, quando eu chegar em Limeira, no final do ano, você me ajuda a desmamar a Mel? Aí ele falou sim, que ia me ajudar. Então naquele momento lá eu tirei aquilo da cabeça. Eu tô abrindo meu Instagram aqui pra eu ler. Pra eu ler as perguntas aqui. Então eu tirei aquilo da cabeça lá no Rio de Janeiro e foquei na hora que eu cheguei aqui, sabe? Aí ele me ajudou. Mas o Leandro nunca apoiou e nunca aceitou eu desmamar a Melissa. Nunca, nunca, nunca. Enfim, eu abri meu Instagram aqui pra ver aqui as perguntas por aqui. Que eu vou esforço aparecer aí. Vamos lá então. A última pergunta foi a da Josi. Qual foi a parte mais difícil de amamentar? Bom, qual foi a parte mais difícil do desmame da Mel? Qual foi a parte mais difícil? Bom, gente, não teve parte mais difícil, graças a Deus. Mas a parte mais difícil era quando ela chorava, né? Quando ela chorava, 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 querendo o peito. Só que nessas horas meu pai pegava ela, pegava a madeira, ia andar com ela na rua. Andava pra lá, andava pra cá, cantava pra ela. Ia fazendo ela mamar a madeira dela aos poucos. Então a fase mais difícil foi essa daí do... Quando dava a crise de choro, né? Que é a crise de choro. Só que meu pai me ajudou. Então não foi muito difícil pra mim. Porque ele distraía ela, que ela não ficou sofrendo, chorando. Porque imagina, um bebê chorando, 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 chorando. Ainda vai ficar no seu colo, grudado no seu peito. Né? Porque o peito vai estar aqui e não vai poder pegar. É, é o celular. Então é isso, pessoal. Foi difícil gravar esse vídeo. Porque a Melissa é de um lado, o Gustavo é do outro e tudo mais. Mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou tentar responder mais pra vocês. Tchau!